Música Lote número 108 Vox, 1013, 14 em leilão, 18 mil, isso é muito bom também né meu, ó loco é Esse é mil né, é mil é, é 13 e 14 né, mas é mil, tá certo É, quatro, quatro portas né, é bonito né, bonito, é muito show, show de bola, como diz um amigo meu, show, show, show Ai, 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 não é chope não né, então tá bom, tomar um chope, ó lá ó Hum, ai, vamos lá É, quem dá 23, muito obrigado 23,2 eu tenho de oferta, quem dá mais, 23,2 eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais 23,4 eu tenho de oferta, quem dá mais, 23,4, a oferta e 6, 23,6 eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais 23,6, 23,8, 23,8 eu tenho de oferta, quem dá mais, 23,8 eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 24,24 eu tenho de oferta E do Zandos, 24,2 eu tenho, quem dá mais, 24,200 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 24,200 eu tenho A oferta é, 24,2 eu tenho, a Lumeza, a maior oferta por enquanto, é o lote 108, Fox, 1013,14 em leilão 24,2 eu tenho, 24,200 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma 24,2 eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando Pode vender? 24,2 Vou vender, vou vender, dou-lhe uma, 24,2 eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender Dou-lhe duas, e 24,2 reais É venda Lote número 109, Cobalt, 1.4, 13,14 em leilão, está na tela, olha o Cobalt, que bonito, não é, meu? Esse Cobalt é um carro que está bonito no mercado Vamos lá, tem oferta já ou não? Ainda não, não é? Vamos lá Tem oferta? 20 mil reais a oferta por enquanto, quem dá mais? 20.500 eu tenho 20.500 a oferta por enquanto, quem dá mais? 20.500 20.500 eu tenho de oferta, não mais 21.500 eu tenho, 21.500 eu tenho de oferta, quem dá mais que 21.500, 21.500 reais a oferta, 21.500 21.500, 22.500 eu tenho, 22.500, é, né? Desculpa, não dei, perdão 22.500 eu tenho de oferta, 23.000, 23.000 do Cobalt, é, beijão 23.000 reais a oferta, está aí no Cobalt Vamos lá 23.000 reais e 500 23.500 eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais 23.500 oferta, 23.500 eu tenho 23.500 oferta por enquanto, não mais 24.000 eu tenho, 24.000 eu tenho, 24.000 eu tenho de oferta, não mais 24.000 eu tenho, a oferta por enquanto, 24.000 eu tenho 24.000 eu tenho, se não mais, eu vou vender Dole uma, 24.000 eu tenho de oferta, não mais, eu vou vender Dole duas, 24.500 eu tenho, e se não mais, eu vou vender Dole uma, 24.500 eu tenho de oferta, não mais, eu vou vender Dole duas, é 24.500, e se não mais, é venda Lote número 112, no Logan, 15.16 Embregão, eu tenho uma oferta de 21.000 reais eu tenho do Beto de Guarulhos 21.000 reais a oferta por enquanto, 21.000 e quem dá mais 21.000 reais eu tenho por enquanto, 21.000 reais Logan, 15.16, está bonito 21.000 reais a oferta por enquanto, 21.000 21.000 reais eu tenho, quem dá mais, quem dá mais 21.000 reais, 8.500 21.500 a oferta, 21.500 eu tenho É o Lote 112, Logan 15.16, eu tenho uma oferta de serra no Espírito Santo 21.500 a oferta por enquanto 21.000, olha o vídeo dele, está bonito o Logan, hein meu E essa cor dele também é bonita 21.500 reais eu tenho por enquanto no Logan 21.500 eu tenho, 21.500 eu tenho E vou acolher como lance condicional 112 ao Lote Logan, 15.16 21.500 a oferta por enquanto E se não mais é condicional Do Luma, 22.000 reais é do Dung 7.3 de São Paulo 22.000 reais eu tenho 22 22.000 reais a oferta por enquanto 22.000 eu tenho 22.000 reais a maior oferta por enquanto 22.000 e quem dá mais 22.000 reais eu tenho E se não mais é condicional Do Luma, 22.000 reais eu tenho por enquanto 22.000 a oferta no Logan E se não mais é co... Pode vender também mesmo O Logo se autorizou vendo 22.000 eu vou vender Do Luma, 22.500 agora 22.500 eu tenho e vou vender Do Luma, 22.500 a oferta por enquanto 22.500 E se não mais eu vou vender Do Luma, 22.000 e 22.500 reais a maior oferta Vendido Lota 145, Montana 13.000 e 14.000 a suspensificada 24.000 reais eu tenho de oferta Quem dá mais 24.500? Essa é de levar a sogra ou não? É É um caixão Leva a caixinha? É, a caixinha de... 26.000 reais eu tenho de oferta Quem dá mais 26.000 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 20... Montana LS1314 Leilão Tá aí 26.500 eu tenho de oferta Quem dá mais 26.500 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 26.500 eu tenho E se não mais eu vou vender Do Luma, 26.500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dá-lhe duas É 26.000 e guinha É venda Lote número Lote número 165 Ordem K1919 1.5 A parte elétrica está danificada 1.51919 em leilão 32.500 eu tenho 32.500 oferta Quem dá mais 32.500 eu tenho A oferta em 33.000 33.000 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 33.000 eu tenho A uma oferta em 500 33.500 eu tenho de oferta É o Lote 165 Na tela Ford K 1.51919 35.000 35.000 eu tenho de oferta por enquanto 35.000 eu tenho de oferta por enquanto 35.000 eu tenho de oferta por enquanto 36.000 eu tenho de oferta por enquanto 36.000 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 37.000 37.000 eu tenho de oferta por enquanto 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 38.000 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 eu tenho de oferta por enquanto E vou vender, dó-lhe uma, 38 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dó-lhe duas e 38.500 eu tenho e vou vender, 38.500 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dó-lhe duas e 38.500 é venda. Lote número 220, muito bem lembrado pela vossa pessoa, e 32.01011, sinistro, pequena monta, tá na tela, tá aí? Não vi, tá aí, nem precisa dizer, 22 mil reais eu tenho no i30, 1011, pequena monta, 22 mil reais eu tenho por enquanto, 22, é o lote 220, empregão, e 32.01011, pequena monta, 22.500 é do Sérgio Baiano, tá com IPVA pago, 22.500 eu tenho, 22.500 eu tenho oferta por enquanto, 22.500. Ô, look surfista, cê tá surfando na praia errada, não é pelo Youtube que cê tem que dar o lance de 21.600, você tem que entrar no site, é, do leiloeiro, né, do freitasleiloeiro.com.br, se você tiver cadastrado, você tem condições de dar o lance, se você não tiver o cadastro, amanhã, hoje, nada feito, só fazendo o cadastro primeiro, muito bom. E 32.01011, 23 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, é o lote número 222, e 500, 23.500 eu tenho, 23.500 a oferta sinistro, pequena monta, é Tóquio Marini vendendo, 23.500 eu tenho, 23.500, 24, 24 mil reais eu tenho por enquanto, 24, 24 mil reais eu tenho do Vinícius, e vou vender, boli uma, 24 mil reais eu tenho, 24 é oferta, autorizada a venda, e 500, 25, e 500, boli uma, pequena monta, 25.500 eu tenho de oferta, sinistro mais eu vou vender, 2.600 agora do Kelvin, boli uma, 26 mil reais eu tenho por enquanto, 26 é oferta, e sinistro mais eu vou vender, boli duas, e 26 mil reais, a maior oferta, 26, vendido. 26 mil reais eu tenho. Eveline, all our worries